A Polícia Civil de Teoflotone apresentou em uma coletiva informações sobre a redução dos crimes de homicídio na cidade nos últimos anos. Chama o Fantone aqui que ele acompanhou a entrevista. Fantone, no momento que você ia falar dos números, dê um panza aí. Agora você está de volta, amigo. Muito bem, Nicomédias. Então, a Polícia Civil de Teoflotone apresentou estatísticas a respeito da redução dos crimes de homicídio nos últimos 20 anos. Logo mais no AMG Record, nós vamos trazer mais detalhes, mas em síntese, foi apresentada a estatística que de 2003 a 2013, essa redução foi de 46%. 46% Nicomédias do número de crimes de homicídio. Na década seguinte, 2014, até a presente data, essa tendência de queda também continuou. Mais do que a década, né? Essa década, essa tendência de queda continuou. E a Polícia Civil fica satisfeita com esse trabalho, porque cada crime que é reduzido é importante. E, principalmente, a delegada vai falar também a respeito da eficácia da investigação, as informações que foram geradas para o judiciário condenar as pessoas que foram colocadas como suspeitas, depois viraram, essas pessoas viraram ré e, por último, a Justiça entendeu que a polícia estava certa. Elas tinham envolvimento no crime e foram condenadas. Tudo isso é importante para a paz social, para a saúde pública e, principalmente, para o clima de tranquilidade em Teóflotone, Nicomédias. É, Fantônio, a ideia é se reduzir o crime, né? É, eu... Estatística é... Às vezes, a pessoa que está lá, na prática, vê outra realidade, mas números são números, né, Fantônio? Crimes violentos é uma coisa. Dentre eles, crime de homicídio, né? O roubo é uma coisa, furto é outra coisa. Nós estamos falando da redução dos crimes de homicídio. Sem contar que o Fantônio tem dado importante, né? Que acontece o crime e a resposta tem sido imediata, né? Isso aí também tem... é uma coisa importante, né? Que acontece o homicídio, não tem como a polícia evitar o homicídio. Mas, conseguindo prender e trazendo a pessoa para responder, já é uma solução também.